Ter acesso a uma alimentação adequada e saudável. O Brasil vem estabelecendo parcerias com outros países na área de segurança alimentar. E essa cooperação foi tema de encontro nesta quinta-feira. Um dos destaques é a valorização da produção local por meio de iniciativas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que leva comida a quem mais precisa. Ajudar outros países a garantir alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para a população. Com esse objetivo, o Brasil investiu R$ 1,7 bilhão entre 2005 e 2010 em iniciativas de cooperação com outros países na área de segurança alimentar. São projetos na África, no Caribe e também na América Latina, como é o caso da ação de fortalecimento da alimentação escolar nos países vizinhos. Essa relação que nós chamamos de sul-sul, relação horizontal, ela é fundamental porque ela que expressa a nossa compreensão da situação desses países onde se concentram os maiores riscos da situação de insegurança alimentar e onde infelizmente predomina a fome. Essas parcerias foram tema de debate do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conceia, que acontece nesta quinta-feira em Brasília. Para esse conselheiro, a alimentação escolar tem um papel fundamental na construção do futuro dos países. A alimentação escolar no Brasil, assim como ela deveria ser em todos os países do mundo, ela é um componente fundamental da formação das crianças. Seja no sentido de respeitar o direito delas à vida, sobretudo das crianças de famílias que têm dificuldade de acessar os alimentos, portanto, a alimentação escolar é um instrumento que amplia o acesso à alimentação pelas famílias mais vulneráveis, mas ela tem também um conteúdo pedagógico, educativo sobre os alimentos. Por isso essa importância de ser uma alimentação escolar que valorize hábitos locais, valorize produtos diferenciados, produzidos pela agricultura da região. Para o representante da União Nacional de Camponeses de Moçambique, o trabalho de transferência de conhecimento entre o Brasil e o país africano é fundamental para a segurança alimentar de Moçambique. Quando a África-Moçambique coopera com o Brasil, na troca de técnicas, é uma forma de dizer aos africanos que, olha, vocês são capazes. Ao invés de basear-se apenas na importação de alimento, com o uso da técnica que o Brasil usou, os africanos, moçambicanos em particular, podem, por si mesmos, garantir a segurança alimentar e nutricional do país.